olá meus web espectadores começando mais um vídeo aqui então do portal musical tá e dessa vez vou fazer uma pequena análise do tp link que é um adaptador wireless aí para você usar no computador desktop por exemplo então essa análise eu vou testar no computador não vou testar em outros dispositivos como tv é porque agora estou sem smart tv para testar então está aqui essa caixa de produto que eu recebi no mercado livre ele é muito pequeno veja só cabe na palma da sua mão ele é plug and play você conecta no computador e ele já funciona aí você pode abrir e ver as listas de wi-fi disponível para você conectar aí você conecta e digita senha você já está navegando aqui tem algumas informações a instalação windows windows xp vista mac os linux não vou entrar muito em detalhes aqui por não ficar um negócio muito técnico mas enfim agora vamos conectar ele eu já fiz até fiz a conexão só tirei aqui para mostrar para vocês e a conexão é muito rápida a instalação muito rápido você não precisa de cd de instalação nada ele já instala automático menos de 10 segundos já estava funcionando e entrando na internet um dois três então já estou aqui no meu desktop do meu computador e aqui ele parece a rede que eu estou conectado vamos desconectar aqui para vocês verem como ele parece quando você conecta vai aparecer assim você conectou no computador ele já vai aparecer aqui a anteninha eu achei bem legal a instalação porque foi uma coisa muito rápida mesmo nem precisou colocar cd nada nem procurar por drivers na internet aí você clicou aqui já vai listar aqui as redes wi-fi disponíveis aí você clica em conecte bom aqui a distância que eu estou do meu roteador aqui é pouco mais ou menos um metro e meio aqui acho que já conectou porque eu já tinha digitado a senha aí para navegar vamos colocar aqui aí a navegação vai depender do seu da sua banda como minha internet não é muito boa ele demora mesmo e para aqui que meu cabo meu cabo está desconectado eu até desconectei já para fazer o para fazer o teste e aqui está somente wi-fi no computador desktop então é isso aí é agora acho que não tem mais nada para falar aqui qualquer coisa deixe um comentário aí no vídeo que se eu ver eu vou responder vocês qualquer dúvida se inscreva aí ah esqueci de mencionar que comprei no mercado livre tá então é isso aí até o próximo e aí